É hora do esporte aqui no nosso SC Noir. Começou a competição de futsal mais importante do Brasil, a Liga Nacional. Santa Catarina tem seis representantes na edição deste ano do torneio. A Drica Evarini vai trazer pra gente um resumão dos jogos dos times catarinenses. A Liga Nacional começou e neste ano são seis catarinenses na maior competição de futsal do país. Na sexta-feira, o Blumenau foi ao Rio Grande do Sul para enfrentar o tradicional Carlos Barbosa e não conseguiu segurar a força do time gaúcho. O time do Vale do Itajaí foi derrotado por 7 a 2. Passamane e Gamarra marcaram para o time catarinense. Também na sexta, o estreante São Lourenço enfrentou o Sorocaba em São Paulo e deu trabalho a um dos principais times do país. A equipe do Oeste faz sua primeira participação na Liga e perdeu por 2 a 1 na estreia. Teixeira marcou o primeiro gol do São Lourenço na competição. No sábado, foi a vez de outros três times do estado entrarem em quadra, todos diante de suas torcidas. O Juáçaba recebeu o Marreco e, com direito à lei do ex, foi superado por 3 a 1. O gol do time do Meio Oeste foi marcado por Leandrinho. Já em Jaraguá do Sul, o Auri Negro também foi derrotado por um time paranaense. O Muarama venceu por 3 a 2. Eka e Neto marcaram para os donos da casa. O Jack Futsal foi o único catarinense que venceu até aqui. Embalado por três títulos no mês de março, o Tricolor venceu o Brasília por 3 a 0 no centro-eventos Karl Hansen. Henrique, Hernani e Renatinho balançaram a rede diante da torcida. Na noite de hoje, é a vez do Tubarão entrar em quadra e fechar a rodada. O time do sul do estado já está no Paraná, onde enfrenta o Cascavel às 7 horas da noite. Obrigado, Drica Evarini, atualizando informações do esporte. Tem também The Ocean Race chegando.